Correndo coxinha nos pastos Me acampulha o laço de estampo no pata lascada Crioulo por cruza de sangue cardal Vendo faxinal nesse venta rasgada No passo da sangra roubou meu cavalo Mas nunca enviá-lo, nem uso maneia Saio assoviando, costeando a picada Fugiu da canhada por nada sem leia E eu chego em São Chico suando os baixeiros E nesse treveiro até o povo se abriu Ouvindo o relincho do ponto domado E o ronco oitavado do velho rugiu E eu chego em São Chico suando os baixeiros E nesse treveiro até o povo se abriu Ouvindo o relincho do ponto domado E o ronco oitavado do velho rugiu Nasci lá na grota, meu nome é bugiu Me agrado do frio que descama em agosto Pra luz não quebra de pega recém Depois não cheio de gente que eu domo a meu gosto Dinete de ofício no seto me abanco Bombeando o portão Atado num tronco enquanto me aquento E agrado num palo em São Chico de Paula Se escuta o meu ronco E eu chego em São Chico suando os baixeiros E nesse treveiro até o povo se abriu Ouvindo o relincho do ponto domado E o ronco oitavado do velho rugiu Eu chego em São Chico suando os baixeiros E nesse treveiro até o povo se abriu Ouvindo o relincho do ponto domado E o ronco oitavado do velho rugiu